O Senado aprovou ontem à noite a proposta de emenda à Constituição que limita os poderes individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal. A proposta passou com o placar de 52 votos favoráveis e 18 contrários nos dois turnos de votação no Senado. A PEC é vista como uma resposta do Congresso a recentes julgamentos do STF que para alguns deputados e senadores estariam invadindo as competências do Parlamento. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, negou qualquer tipo de revanchismo. O texto aprovado proíbe decisões individuais de magistrados, as chamadas decisões monocráticas, para suspender a validade de leis e atos dos presidentes da República, da Câmara e do Senado. Para isso, será necessária uma decisão colegiada, ou seja, tomada por todos os ministros em votação no plenário. Agora, o texto segue para a votação na Câmara dos Deputados, que não tem prazo para analisar o projeto.